Passo pro telespectador, essa é a hora boa! Confere aí na foto se é 11h50 no prego. Olha lá. Cravado. Deu 11h50, roda a vinheta. Não é, Gabigol? Deu 11h50 e pá! Eu vou que vou, eu tô legal. Na hora do Amor Espanha, eu balanço e caralho. Nico, aqui não falha, um abraço a todos. Da equipe do Melhor Jornal de Minas, Maurício de Patinga. Forte abraço, Maurício. Obrigado pela audiência e pela foto. Manda essa foto pra mim aí, meu amigo Valber. O Valber que é meu consultor pra comprar telefone, sabia? Eu tô sem aparelho de telefone desde quarta-feira. Graças a Deus, né, amiguinho? Tá uma paz, rapaz. Ninguém tá me chamando, nem cobrador. Alô, Jarão? Todos meus aplicativos de banco estão no celular, Jarão. Acabou. Não sei quanto que eu tenho no banco. Agora, agora é hoje, eu tava com a agenda. Me dá a minha agenda lá, Lamonia. Pessoal não acredita lá, ó. Me dá a agenda e a caneta aí. Aí, ó. Como é que eu tô anotando os telefones úteis agora? Voltei o modelo antigo de Jarão. Agenda de telefone aqui, ó. E tá os telefones mais usuais aqui, anotado aqui, ó. Da minha esposa, das minhas filhas, anotado aqui, anotado aqui. Do meu amigo Jacques, anotado aqui. Anotado aqui. Eu ligo do orelhão, ué. Ué, ó, o que que tem? Meu amigo Cazenrique, eu sei de cabeça o número dele. Tá aqui o do Jarão. Alô, Jarão. 99. Anotado aqui. Anotado aqui. Anotado aqui. A revelação do Neri. Tá aqui. Eu tô sem celular. E esse Valve é meu consultor. Tá me ajudando a comprar um celular. Todo dia ele me mostra um celular diferente. Boa tarde, Nico. Sou Fabiana. Começo dizendo que você é anota... Olha, Lamonia. Me ajuda essa semana? É anota? Sim. Obrigado. Uma pessoa muito abençoada. Graças a Deus. Sou de Belo Horizonte, mas moro em Tauflotone. Bairro Palmeiras. Aí, ó. Tá achando aqui. Manda um abraço pros meus filhos. Nossa, como é que fala? Cleiri? Deve ser, né? Ou Cleiri. Kelly? Cleiri? Ou Cleiri? Vou ficar com Cleiri. Kelly, Daniel e Débora. Amo muito eles e meus netos. Eu também amo sua família, tá? Só nome top. Os netos chamam. Como é o nome do neto dela? Como é o nome do neto dela, Jarão? Kiu. Como é o nome do neto dela? Kiu, Kiu, Kiu. Kiu, Kiu. Oi, Kiu, Kiu. Kiu, Kiu. Kiu, Kiu. Ô, Kiu, Kiu. Tamo junto. É Kiu, Kiu. Ô, Kiu, velho. E Manuela. Manuela ficou... Mas tá com dois L lá. Só pra complicar lá. Um beijo pra toda a família, Fabiana. Falando do Tauflotone. Pega o papel pra mim lá, Lamoninha. Deixa eu mandar um abraço pra família aqui lá, Tauflotone. Agora eu tô no modelo antigo. O celular já era. Tô anotando tudo agora. É a família do Denilto Salomão que apareceu comigo aqui, ó. No Merchand da Zene. Família dele, família Salomão e Tauflotone. Lá perto do Campo do América. Diz que todo mundo é apaixonado comigo lá, Jarão. É, ué. A família gosta de mim. Família Salomão. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô bem. Graças a Deus. Eu sou o Pedro e tenho 12 anos. Melhor jornal da hora do almoço. Um abraço pra você e pra toda a equipe do IBGE. Manda um abraço pro meu pai, Gilberto. Você é nota mil. Ah, por que que tá mandando esse álbum aqui, Jarão? Ele conseguiu o Neymar? O que que quer dizer esse álbum, Jarão? Você que gosta de ser me. Ah, só tem o Neymar. Falta o Fred e o Lucas Paquetá. Tem alguma mensagem aqui, Jarão? Subliminar. Será que ele tá dizendo que eu tinha que estar ali como figurinha na Copa também, Jarão? Não é isso não? E tem a minha figurinha já, Lamonier? Hã? Não tem figurinha minha não, opa? Ah, CBF. Não vai usar a minha imagem não, hein, CBF. Eu tenho contrato de mágica com a TV Leste, hein? Ah lá, ó. Manda um abraço pro meu pai, Gilberto. Você é nota mil. Valeu, Pedro. Eu tô usando o perfil da mamãe lá. Deve ser a mamãe, Neuza, né? Próxima. Olá, Nico, boa tarde. Meu nome é Selma, moro em Teoflotone, no bairro Manoel Pimenta. Vamos respeitar a Teoflotone com essa audiência do Balão Geral. Põe um aplauso pra Teoflotone aí, Gabigol. Hã? Você tá doido? Olha lá, 100% de audiência e eu sou cidadão teoflotonense, ok? Cidadão honorário. Alô, Gabriel Gusmão, nosso vereador. Ele que me deu esse título lá. Ele e toda a Câmara, unanimidade. É, uai. Nico, tô sempre ligado no seu programa. Selma, você é o melhor apresentador. Eu? Eu sou mesmo, Lamoni. Ela falou. Você é o quê? Meu, Nico. Manda um abraço pro meu neto, Mikael, e pra mim. Obrigado, Nico. Selma e o netinho Mikael. Beijo pra vocês em tchó-tchó. Próxima lá no Manoel Pimenta. Falou, daqui a pouquinho tem mais. E tem mesmo. Manda sua mensagem no WhatsApp. Sabe mandar, não? Ó. 9. Não, coloca o 33. É negócio de código diário. 33. 9. 9. 11. 14. 43. Pum. Aparece lá o menino e manda pra cá. Aí eu leio. O que que eu ganho? Nada. Só um abraço. E a gente diverte. 23.